Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Sejam todos muito bem-vindos aí, é live de hoje, última sexta do ano. Vamos começar com o Rocket Legacy hoje. Obrigado pelo lookzinho, o Johnny Bauer e o Diogo. Quem puder, segue esses férias aí. Ótimas pessoas, super recomendo pra vocês, tá? Então, segue aí e... Ótimas sexta-feira a todos, né? Deixa eu ver se o som tá bom aqui... Tá ótimo o som... Beleza... Acho que vou só abaixar um pouquinho... Se tá muito alto... Deixa eu ver se eu posso ficar melhor... Ah, acho que tá melhor... Ah, ficou bem melhor agora, então... Dá pra seguir na live... Então, sejam todos bem-vindos... Hoje vou tentar fazer as missões principais... Mas não garanto nada, porque não sei se eu tenho a magia correta para poder seguir a viagem, né? Mas, beleza... Deixa eu ver... Eu tenho 59% de desafio feito... Talento... Deixa eu ver... Eu tenho 13... Eu tenho 11, na verdade... Vamos lá... Magia... Que eu uso bastante... Não te fico, eu não uso muito... Despulso... Mácio... E osso... Confindo... Prácio... Descendo... Não falta nenhum deles... Mácio das trevas... Flipendo... Arrasso... Momento... Também não... Principal... Põe enquanto não... Acho que vou pegar esse aqui... Que tá mais cura... Que o jogo tá começando a ficar mais pesado... Perfaça não... Ok... Não falta nenhum... Protejo... Não uso tanto... Tá... Protejo... Não... Super fácil... A sala precisa ter uma coisa de bom... Os duros... Invisibilidade... Coitizante... Dor de cabeça... Não... Porção máxima... Provão... Foco... Eu quase nem uso... Essas coisas aqui... Coitividade... É... Eu preciso na verdade pesquisar... Porque nesse jogo não dá pra usar tudo... Tem muita magia... Então tem coisa que recote folha... Precisa saber o que é bom... O que não é bom... O que presta... O que não presta... Tá... Esse aqui eu não preciso fazer ainda... Essa aqui tá nível 30... Tá bem no limite... A gente precisa fazer ainda mais uma magia... Eu peguei algumas desses daqui... Eu vou lá devolver pra ele... Mas antes... Como eu faço em todos os jogos... Toda vez que eu vou começar... Eu venho pra sala precisa... Porque... Porque lá tem os bichinhos pra me cuidar... Tem as poções pra me pegar... E falando nisso... Eu preciso também vender... As minhas coisas... Que tá tudo no limite... Ok... Não pega só... Só pega... Só pega... Ok... Posso... Eu tô com o máximo... Preciso pegar as coisas... Pra pegar... Tudo... Deixa eu ver... Esse será mais útil quando eu tiver alguma coisa pra identificar... Aqui... Eu acho que vou começar... Tá tudo muito cuidado... Como eu finalizei ontem... Fazendo com eles... Então tá todos... Com alimentos... Então não tem como cuidar... Nem nada... Só deixa eu ter certeza que esses daqui também tão assim... Saco toda hora eu faço isso... Tá tudo bem... Cuidadinho... Vamos notar o professor lá... Devolver as coisas pra ele... Eu acho que ainda falta sete... Se eu não me engano ainda falta sete... Luas... Pra devolver pro professor... Porra... Não compre o meu revelio daqui... Ok... Então né... Simbora lá falar com o professor... Eu tô começando a andar mais no castelo... Porque... Preciso visitar alguns pontos... Pra ver se eu encontro outras coisas... Fazer as... Secundárias que existem... Por aqui... Tem muita coisa escondida... Que eu não passei ainda... Esse aqui tem um caso... Que eu preciso fazer alguma coisa depois... Fogo... Ok... Foi quanto nada... Vamos descer... Descer... Descendo mais a escada... Ok... Tem com quem conversar aqui... Próximo... Beleza... Tá... Aqui eu já entrei... Aqui eu já entrei... Aqui eu já entrei... Já também... Já fiz... Já abriu... Feleza... Fechou... Fechou... Cadê se tu... humm, deve transporte, vai pra onde? interessante, curtir posso voltar ou sair daqui? meu deus vou voltar né quase que eu vou matar meu carinha novamente ok, professor, achei mais alguma falta quantas? deu um pouco pra eu avisar se onde ta cada uma né ok vou poder te ensinar a lançar um Alohomora melhor ok opa Optimus, pegar pelo lequezinho mano ah, falta 6 ah, falta 6 tô de astronomia tem dois ainda mano aqui onde eu to já não tem mais nenhuma estátua aqui nem tem estátua aqui nem tem estátua aqui nem tem estátua aqui nem tem estátua aqui falta um biblioteca ah, biblioteca aqui aqui revelio humm, do que até tem o coragem da chave interessante Então como eu não explorai tanto aqui... Ah tá, beleza. Em algum lugar aqui vai ter alguma chave. Vou ver que dá pra enxergar essa chave pequenininha, né? Reveio. Interessante ter um bau aqui atrás. Com frigo. Levioso. Revalho. Ah, já sei. Classe. Gostei. Criativo. Creio que tem uma aluna aqui. Menina, o que você tá fazendo aqui dentro? Meu Deus do céu. Ok. Eu acho que a chave já voou. Sobre um bagulhinho dela voando. Tá. Aqui não tem mais nada. Vamos lá. Excelente. Beleza. Vamos subir. Vamos ver se tem alguma coisa escondida aqui. Reveio. Reveio. Ok. Nada aqui também. Nada. Tem nada. Pior que eu nem lembro se eu já peguei o estátua. Meu velho. Tem nada. É. Pelo jeito eu acho que não vai ter nada. Então vamos... Passar uma proibida lá. Da Rádio das Trevas. Só vai não sei porque tá liberado. Não achei que ele fosse liberado. Não achei que ele fosse liberado. Tá. Aqui não tem nada. Ok. Não sei se eu vou conseguir ficar invisível. Ou enquanto não. Abre o baú aqui. Tá. Beleza. Ok. Opa. Fechou. Fechou. Tá. Tem nada interessante. Continua descendo. Aqui não pega esse eslizo. Tá. Ok. 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 Beleza. O que temos aqui? Um semi invisível. Ok. Temos aqui um semi invisível. Onde? Ah. Safadinho. Olha só. Onde tá escondido. Ainda bem que você falou, carinha. Que eu nem reparei. Beleza. Falta seis. Agora cinco. Falta cinco. Provavelmente aqui não tem mais nada. Provavelmente aqui não tem mais nada. Eu já fiz a missão que tem aqui. Tem que ver pra onde eu não lembro. Não lembro onde está aqui dela. Ah, tá. Beleza. Aqui eu já fiz. Então preciso. Fazer nada não. Beleza. Estato de semi invisível. Ainda tem mais. Três. Três. Onde já foi? Não. Deixa eu mover a trilha, por favor. Rogat. Falta mais três. Tem que pegar mais lá fora ainda. Tá. Aqui. Aqui. A torre. O sino. Tem outro lugar ainda. Tem que ter mais. Dois também. Acho que é lá então. Tem que fazer isso daí. Aqui tem dois. E aqui tem um. Deixa eu ver. Salva dos criaturas. Vamos falar. aqui. Revelo. Ah aqui tá de noite. Tem coisa que. Dá pra invadir essa. Ah não dá pra invadir a sala. Alô Romora. Tem coisa que tem. Tanto que eu posso dizer que tenha. O a luazinha. Isso aqui é a lua. Tem essa professora? Ah, acertei né professora. Peguei mais dois. Olha que bonitinha a pelucinha dela. Faltava cinco. Peguei mais dois. Faltava três. É isso, deixa eu ver. Faltava seis. Peguei mais dois. Falta quatro. Falta quatro. Beleza. Estoff está cheio. Faltava uma cartinha da professora. Não tem muita coisa para ler. Só tem muita coisa para ler. Eu não leio. Vai ferrar. Revealho. Estou achando que tem mais um. Está saindo lá fora. Hum, que fora. Alô, Romora. Ok. Mais um lugar sendo invadido. Ok. Revealho. Para a rua. Não. Tem alguma coisa aqui. Para entrar. Ok. Já preciso mais de coisa. Já não tem espaço para a rua, tá? Mais uma coisinha aqui. Se tem caixa que eu não peguei. Pode ser que tenha o... A luazinha. Inventário. Começar uma coisa fora de novo. As duas luas aí. Pode ir. Daqui a pouco eu vou lá vender mais coisa. Ok. Ok. A missão da lua tem aqui ó. Sobe direito. Sobe direito. Sobe direito. Sobe direito. O que eu já tenho. O que eu já tenho. Boa menino. Menino. Segura. Segura daqui. E bolinha. Deixa eu me cortar o azul aqui. Ok. Eu vou me confundir. Ou será que não? É. Acho que confundi. Beleza. Ok. Cadê a provinha da lua? Olha só aqui. Naquela direção. E se eu não me importe. Solare. Assim não me importe. Vamos lá tentar identificar. Não, eu acho que é aqui, não sei, não, tirando pra cá. Também não, ué, missões que aqui, meu pai do céu, meu amigo, abre o máximo pra poder tentar publicar tudo, hum, carradinho, é Fênix? Quem tenta pôr Fênix aí, pega um problema mental. Tá. Tá, estou aqui nessa região aqui ainda. Tá, estátua de sem vivência, acabou, agora só tem aqui. Estou de astronomia? Não. Sato de feitiços? Não. Álcool do Professor Figue? Também não. Deve ter contato das trevas? Talvez. transfiguração vamos lá transfiguração vamos lá transfiguração talvez tenha alguma coisa lá deixa eu colocar aqui no instagram e no whatsapp vou só lá e esqueci de falar isso a meia hora já também vou Harry Potter então cadê do Harry Potter aqui? aqui tem potinho deve ter potinho vai estar com a gente tem coisa é vou descer ela também aqui tem potinho beleza vídeo galeria mais fácil né instagram beleza 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 Vamos ver Tá, voltemos Será que tem alguma coisa aqui fora? Parece que não, por enquanto Tá Toque cheio Vai que as vezes tem um coito escondido Tá Só que dentro do castelo vai ser bem complicado, mano Vai ser muito complicado Se tiver pelo menos um caminho pra seguir Não tem nada É o tiro no escuro Tá, tô só indo pela escola à noite Que é super tranquilo Aqui já vim 500 mil vezes Então vou pro outro lado, lá do castelo Pra onde eu vim Que susto, aluno Tá fazendo aqui fora Tá fazendo aqui fora Ai, tá na aguinha Tá calor Foi um pouco mais importante sobre depósitos de metais raros Acho que os lacaios do Rainrock estavam atrás desses depósitos E precisavam do conhecimento do meu tio Ele estava disposto a apodrecer naquela cela pra me proteger Foi um prazer Foi um prazer Não foi nada, Delight Fico feliz que seu tio esteja bem Eu também Foi um alívio ver de novo E eu disse que de agora e diante Ele precisa ter cuidado Na escola Eu, por exemplo, fico sempre alerta quando saio do terreno da escola agora Então, vomitório Reveio Eu vou pra lá no que portão Mas deixa eu ver alguma coisa Por quê? Ah, vamos falar Pode me dizer como as chaves dela funcionam mesmo? Ah, não A chave daquela chave Não é mais mais complicada Mas complicada é achar Me conte o que achou Se tiver alguma coisa Reveio Complicado é achar Hum Tá fechado? Alô, Romora Será que tá aqui dentro? Tomara Tomara que esteja aí dentro Que eu já mato uma missão Fechou Ok Uma lua aqui Vai falar Uma luazinha Podia ser uma luazinha Podia Mas Não é Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não vou ter mais um cadeado Alô, Romora Alô, Romora Fechou Ok Embora Embora A mãe encheu Caraca, viu Tem 40 itens Aqui vai fora Vai fora Vai fora Vai fora também Vai fora Pronto O 5 de espaço tá ótimo O resto quero vender Tá A professora Weasley Amor Siga aqui na mortinha Tá Boa live Obrigado Cisino Ó Quem puder aí Seguiu Optimus E o Cisino Eu agradeço Demais São dois caras Gente boa Opa Caraca Super recomendo Tá É só seguir aí E valeu pelo luckzinho Mano Revelo Tem coisa lá em cima Tem coisa lá em cima Professora Eu acho que você tem as duas Help me Esse seu guia de campo É o recurso Vamos lá Esse não é na outra Porta Revelo Tem alguma coisa lá em cima Vamos lá Como que eu supo lá agora Tá Pra não dar ideia Tudo aqui talvez Não Aqui é a prova lá Do coiso Ok Aqui é o que Revelo Tá lançado O professor fantasma Talvez aqui ajude Ou talvez não Estranho 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 Revelo Revelo Já passei Aquela aula de música Lá Olha 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 A lojo Amora A lojo Amora Provavelmente Tinha aquele baúzinho Que eu tinha visto De longe Ok Fechou É velho Que isso Provavelmente Vamos fazer uma coisa com ele aqui Olha como eu coloco lá Não faço ideia Eita que pesa linda Ah, os baluzinhos Ok, não tem nada, aqui não tem nada Mais um baluzinho Eita um sapo Deixa pro outro lado não Fechou 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 Só que eles fazem uma torre Que não tem uma saída na torre Pra que? Um bis Aqui a devolta não tinha nada, né? Beleza Reveio Do 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 Sino Como eu coloco lá? Boa Seu melhor ideia Primeiro Conselho Longe Vem cá Sininho. A gente tem que acabar com alguém morto. Vem cá Sininho. Olha Sininho. Vem 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 Sininho. Ah, meu Deus, tá bem vindo. Vem cá. Pode dar a gente não. Pronto. E aí, JJ, como que tá, mano? Bem, que bom, rapaz. Tem que cuidar também aí, ó, segundo o JJ. Como ele tá tentando pegar aí um... Um afiliado, quem puder dar um apoio lá pra ele. Agradeço o D+. Ok. Fechou. Agora é só isso? Não ganhei nada? Ok. Nenhuma estátua, né? Opa. Tem um coisinho fechado aqui. Dá pra entrar? Tá. Alô, Romora. Vamos lá, gente, então. Hoje eu tô abrindo todas as portas do castelo. Basicamente. Fechou. Um abraço. Não, gente. Tem muita tempo da peteia. Veja. Mais uma página coletada. Um, uma porta. Vou revelar. Dois, preciso de oito. Esse bicho aqui é 012, temos 4, temos 6, 012, 3, 4, 5, 6, é a lagartixa, lagartixa, 1, 4, 3, 012, 3, a cobrinha de 3 cabeças, é isso, fechou, tá, nenhuma estafa meu, só queria uma estafa cara, Corredor Norte, ok, bom, não tive sucesso aqui, então vamos descer, o que é que é Tepulso, vamos colocar o Tepulso aqui, porque aqui tem alguma sala, também tem um desenho de uma sala, só para algum motivo eu não consigo entrar, tá, vamos descer mais um pouco, uma para fora, a porta que vai entrar seria aqui na esquerda, agora, salão central, porque eu também já passei, é, essas luas aí vai ser impossível, mano, o Tepulso também eu sei que não é sala de feitiço, bem complicado, onde eu estava já, mas aqui não sei que não tem, aqui também não, esse corredor já passei, então, só vamos repetir aqui, vamos meu coração, vamos quieto, eu esqueci, talvez esse dia quer fazer, Safado, você tinha uma estátua aqui o tempo todo, professor safado, você é meu semi-inviso. Ah, não quero falar com você, quero pegar a estátua, safado, vou falar com você, vai. O que está acontecendo aqui? O professor Rockwood tinha razão, esse lugar foi tomado pelo bando de Victor Rockwood e pelos apoiadores de Run Rock. É certo que estão trabalhando juntos, mas não é uma aliança amigável. Seria melhor se descobríssemos outra forma de entrar além da porta da frente. Vamos! Acho que eu iniciei uma missão. Acho que eu iniciei uma missão sem querer. Que é aquele que é longe pra caraca, não é? Aqui tem uma estátua. Bem que eu tenho acesso. Só que eu peguei mais uma. Peguei três. Falta três ainda. E aqui tem uma vendedora. Muito bom, meu amigo. Acho que eu iniciei uma missão, mesmo que euara. Veja uma missão nem eu. Veja uma missão para ser uma missão. E aí, professor André? Sai para a pessoa, enquanto eu tenho que ir, caraca, viu, deixa eu ver, tá, vamos lá fazer a missão então, vai, só que a pessoa tem que andar, né, vai, molenga, esse é mais um, beleza, tem um monte de coisa para lá, hein, bom, acho que me perdi do professor, 142 escadas, eles me colocam bem, tem o mesmo lugar de sempre, enfim, deixa eu cancelar essa missão, sempre que eu sei onde fica essa missão, se eu falar com ele toda hora, aqui, então, deixa eu aproveitar e ver a estátua desse lugar aqui, que eu não peguei, não sei se é uma casa que eu não posso entrar ainda, mas pode invadir, interessante, uma casinha aqui embaixo, deixa eu entrar, me deixa, alô, alô, mais um traje a já vou aproveitar e vender as coisas né ok não tem mais nada moça moça quer comprar a equipe doido lá e o que o senhor tem para vender o que eu não venho ter posso te ajudar hoje o item prender 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 mais um pouquinho ok tá bom olha o 76 vai fora ok óculos 72 69 foi que eu tô mantendo 82 71 chapéu 85 não sei se tem roupa melhor beleza chapéu 73 85 então cai fora fechou beleza revelio e aí 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 Tenta ir em uma dessas casas aqui, gente. Pra invadir a sua. Aonde? Olha o que você viu, rapaz. Caraca, bichinho escondido do cão. Vai te ferrar também, bichinho. Dormindo. Beleza. Capturado? Capturado. Acampamentos bandidos. Estátua aqui já foi. Fogname. Aqui também já foi. Aqui também já foi. Aqui também já foi. Ai, gente. Tá acabando os passos. Olha a estátua de semibis aqui. Hogsmeade. Oh, Hogsmeade você tem mais sete. Vamos invadir Hogsmeade. Revealho. No, vamos. 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 Revealho. Legal, ajuda muito essa informação Acredito que seja por aqui Aqui não tem nada Tá, beleza Aqui não Eu sei que tem uma casa que eu deixei pra trás Tinha um cadeado Eu vou metir essa daqui Tá bom Vamos ver se dá pra invadir Acho que a maioria é em rock que me enganizou 3 Beleza Fechou, fechou Ah, mas não está rápido Beleza Mais uma porta fechada aqui E a 3, beleza Revele-o Pausinho Estátua não Estou reparando que geralmente Porque está aqui fora A estátua está dentro de umas casas Que estão com cadeado Revele-o Tá lá Já passei Vamos ver se eu salvou aqui Vamos invadir Opa 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 Tá ok Tá ok Ok Revele-o Revele-o Alô Margem mais uma casa Estão só nas invasões Estão só nas invasões Estão só nas invasões Estão por tudo Eu já perdi a conta De conta eu já peguei Peguei 4 ou 5 Só precisava pegar 6 Revele-o Depois daqui eu vou voltar lá para ela precisa revelar as roupinhas e vender e ir para a aventura. Ok, vou descer essa roupa aqui agora, mais uma Romora, só vou pegar mais duas, duas, para garantir. Não dá para entrar, tem alguma casa, vai, preciso dessas duas. Fechou. Olha aí, está chegando com a frente. Aqui em cima e aqui embaixo. Manto. Tá, vamos subir. Ah, obrigado moço. Opa, vai ter mais aqui. Beleza. Como que sai daqui agora essa casa? As casas dos bruxos. Espera aí. Ah, não poderia sair. Opa, eu acho que consegui. Também não. Alô, Romora. Alô, Romora. Moço, se tiver a rua aqui na sua casa, você é muito grato. Vai, selfo. Não, não. Tudo bem. Tudo bem. Eu não sou tão grato assim, mas... Mas eu entendo onde a gente fica, caraca Hum, vamos lá pra trás? Muita coisa